Fala pessoal, Zé Eduardo do Footstats, começando agora o programa de número 12 do Apostas Footstats. Eu estou aqui do lado do intrépido gufo Gustavo Fogaça, não é aquele cozinheiro famoso não. Ele cozinha bem pra caramba também, mas é uma questão de homônimo. O seu nome completo é Gustavo Fogaça? Gustavo Carvalho Fogaça. Então não é homônimo. Mas o Henrique é meu primo. Porra, aí você me derrubou. É mesmo? Primo de segundo grau. É verdade, ele é do sul, né cara? O avô dele é irmão do meu avô. Gaú, mas é gaúcho. Não, paulista, paulista. É paulista? Eu tenho uma raiz fogaça aqui forte. Cara, que coisa interessante. Fala aí rapidinho pra gente, você é primo dele então? É, não somos muito próximos, mas tem vínculo familiar. Tá na veia cozinhar então. Eu gosto muito dele, cara. Acho super interessante nos programas. Não, e o jeito dele eu acho legal, eu acho ele um cara bacana. As coisas que ele faz fora da vida profissional também. O cara é gente boa pra caramba. Engajamentos legais. Tem essa imagem de ser assim, chato e tal, mas ele é um doce de pessoa. Ele parece ser, a impressão que eu tenho é essa inclusive, que ele é um puta cara do bem, gente fina. Totalmente do bem. Eu tenho essa. E no programa ele me manda bem. Gufo, agora que eu descobri que você tem um primo famoso, como é que nós vamos fazer essa semana? O que você escolheu aí pra gente? Fala, Zé Eduardo, meu querido, cara que sabe tudo. É ele, não sou eu, viu, gente. Ele joga essa pra mim porque ele é humilde. O Zé é o cara que tem todas as informações e conhecimentos. Cara, vamos dar continuidade aos nossos dois métodos que a gente estreou na semana passada. A gente vai abrir pra galera depois a nossa planilha pra gente ver onde a gente acertou, onde a gente errou. Mas vamos começar com as entradas de hoje? Vamos começar pelo fim. Essas são as entradas que a gente fez hoje. E agora vamos ver como é que a gente foi semana passada, né, Gufo? A gente escolheu quatro jogos. Passa a régua aí pra nós, cara. Eu sei que a gente foi muito bem. A gente foi metade e metade, né? O meu querido Júnior vai botar na tela aí pra gente a nossa planilha até. Eu vou indicar pra vocês, galera, que vocês façam uma planilha parecida, tá? Só pra gente entender ali rapidinho. Até vou botar os meus óculos pra ver melhor. A nossa banca inicial ali em amarelo, vocês podem ver, era de R$ 250,00. A gente abriu a nossa rodada com esses R$ 250,00 e essa é a nossa banca. Nós fizemos dois jogos no primeiro método, que é o mandante favorito, e dois jogos no over 2,5. Os dois jogos no mandante favorito foram Arsenal e Brighton, e Wolfsburg e Bielefeld, Armínia Bielefeld. A gente explicou na semana passada por que nós escolhemos esses campeonatos, por causa do índice deles favorável à nossa opção de método. Então, dentro do método 1, a gente já vai rever isso, mas esses dois campeonatos estavam dentro do método 1. Nós jogamos na vitória do Arsenal, que tinha uma odd de 1,58, na vitória do Wolfsburg, que tinha uma odd de 1,63. O jogo do Arsenal foi totalmente atípico. Eu assisti esse jogo, estava trocando até uma ideia com o Zé pelo WhatsApp, e o Arsenal massacrou, pressionou, teve gol anulado pelo VAR, teve pênalti defendido pelo goleiro do Brighton, e o Brighton foi lá duas vezes e marcou 2x0. O famoso futebol, que termina derrubando até certezas como eram essa vitória. A gente botou uma stake de 7, tivemos um red e um prejuízo de 7 reais, como vocês podem ver ali na tabela. Já Wolfsburg e Biele, no primeiro tempo, já estava cozinhada a coruja, terminou o primeiro tempo 3x0 para o Wolfsburg, então o verde já veio no primeiro tempo, botamos uma stake de 7, tivemos um lucro de 4,4 reais. Então, o EV dessa primeira rodada, no nosso método, foi negativo, foi um EV de menos 2,6 reais. No segundo método, Zé, a gente foi em dois jogos também, o Watford e o Leeds, e esse jogo foi terrível, porque no primeiro tempo terminou 0x0, e até os 30 minutos do segundo tempo estava 1x0 para o Leeds. Até falei para o Zé, pô, Zé, mais um red aqui, que coisa, né? E aí, de repente, o Leeds ressurgiu das cinzas e fez dois gols em cinco minutos. Enxadado uma minhoca, foram dois chutes, né? Eu só mandei para o Zé assim, trust the process. Confie no processo. A gente foi numa odd de 1,73, com uma stake de 12 reais, tivemos um lucro de 8,7. Já no Clássico, a gente sabia que era arriscado, né? Torino e Milan, a gente optou pelo Clássico, porque a odd era interessante, 2,0, mas nós sabíamos que em Clássico as coisas são um pouco mais complicadas. O Milan foi o primeiro jogo como visitante que o Milan não marcou gol. O Milan era o único time do Campeonato Italiano que marcou gols em todos os jogos como visitantes, e aí veio o primeiro que ele não conseguiu marcar, e aí tomamos um red de 12 reais. O nosso EV negativo nesse método foi de menos 3,3 reais. Eu quero fazer uma ressalva aqui, Gufo. Então, portanto, aquele programa era o 11º, né? Isso. Eu acho que foi o programa que a gente... Eu tinha mais certeza da gente ir muito bem. Outros programas a gente foi mal, outros a gente bateu 100%, 90%. A gente também foi muito bem em alguns. Foi engraçado. Esses dois acontecimentos foram, de fato, bem fora da curva, né, cara? Sim. O Milan foi o primeiro jogo que ele não fez gol. Isso. Isso chama atenção, são 30 e tralala rodadas já. E o Arsenal, de fato, assistindo o jogo, vendo as estatísticas e vendo o 1x2 do footstatus e tal, você fala assim, vai ganhar, vai ganhar. E foi muito louco mesmo. De modo assim que erramos, mas é aquele negócio de novo. Acredite no processo. Exato. Porque eu acho que na curva a gente vai pegar muito mais coisa, a gente vai acertar muito mais. Exato, a gente tem que pensar no longo prazo, né, Zé? Isso é importante a galera saber. Até pedi para o Júnior botar de novo ali, só para a gente terminar a tabelinha, a gente dá uma olhada aqui. O nosso win rate total foi, claro, 50%. A gente acertou um, errou outro nos dois. E o nosso EV total negativo de menos R$ 6. Então, a nossa banca agora, hoje, começa com R$ 244. Ali o amarelinho ali embaixo. Como a gente está trabalhando com uma stake de 3% e uma stake de 5%, termina sendo o mesmo valor de R$ 7,12. A gente ainda não diminuiu a ponto, ou subiu a ponto de mudar a nossa stake. As nossas stakes seguem para o método 1 de 3%, R$ 7, e para o método 2, 5%, R$ 12,00, é. Certo. Gufo, vamos entrar de cabeça no nosso trabalho aqui, então, de hoje? Bora. Relembrando, então, né, galera? O nosso primeiro método é o chamado mandante ao favorito, onde a gente trabalha com as ligas. MLS, Bundesliga, La Liga, Brasileirão Série A e Premier League. Todos esses com acima de 42% de vitórias do mandante nos seus campeonatos. Estamos trabalhando com odds entre 1,3 e 1,6. A nossa odd de referência é 1,5. E a gente precisa ter um in-rate necessário de 70% nesse método para ser lucrativo. Estamos com um in-rate de 50%, precisamos subir para 70%. Então, vamos recuperar, Zé. Vamos. Acertando 3 de 4, é o famoso 75%. Então, tá bom. Vamos lá. Gufo, você ia falar mais alguma coisa? Te cortei? Não, não. Já entraram no primeiro jogo. Ah, que é Borussia e Wolfsburg. E Wolfsburg, isso. A Betisul aí está com uma odd de 1,47. É a última vez que eu vi. Só confirma aí, Zé, se está com essa mesma odd. O Borussia é 1,48. 1,48. Deu até uma subida, legal. Certo. E, nos nossos cálculos, o Dortmund tem ali entre 58% e 60% de chances de vitórias. Bem interessante. Vamos relembrar que o Dortmund, ele ganhou os seus últimos 5, dos últimos 8 jogos, ganhou 5 e marcou em todos os jogos da Bundesliga. Nos 23 jogos que ele disputou até agora, ele marcou em todos os jogos. E o Wolfsburg é um time que termina sofrendo muitos gols nos últimos 15 minutos da partida. O Haaland vai jogar, então é sempre uma possibilidade de gols. E vamos dar uma olhadinha aí, Júnior, na posição, na tabela dos dois times, para a gente ter uma ideia da diferença dos dois. O Dortmund é o vice-líder, 60 pontos. Está, se eu não me engano, 9 pontos do Bayern. 9 pontos, cara. E acho que nunca teve tão próximo, porque o Bayern, esse não foi um campeonato muito voo de cruzeiro do Bayern, né? Ele deu umas tropeçadas. Cara, o Bayern tem... Eu sei que a gente não vai falar do Bayern aqui, mas o Bayern tem um gol sofrido por jogo, cara. Sim. Não, defensivamente o Bayern... Bom, o Bayern foi eliminado pelo Villarreal, que talvez tenha sido a maior época do Zebra do ano. Muito bem lembrado. E o Villarreal jogando muito bem. E aí vamos dar uma olhadinha no índice fute status para a gente ver onde é que os dois times estão em termos de performances. Vendo ali o vermelhinho é o Dortmund, o laranja é o Wolfsburg. E a gente vê que o patamar do Dortmund, apesar da média dele ser boa, 55% jogando em casa, é bem irregular. Ele está num sobe e desce, num sobe e desce. Tendo em conta que a última curva dele é descendente, a gente imagina que agora venha uma curva ascendente, dando de acordo a essa movimentação dele de sobe e desce, sobe e desce. E já o Wolfsburg tem um platô ali um pouco mais regular. Ele não sobe tanto e não desce tanto, mas é um time que fora de casa não vai muito bem. Isso aí, lembrando, são os últimos cinco jogos, o Dortmund como mandante e os últimos cinco do Wolfsburg como visitante. Cara, o Wolfsburg louvável, com quase 19 pontos, como visitante de fato. A oscilação dele, a amplitude dele é muito pequena, né, cara? Sim. Ele vai fazer o jogo do... Tem um detalhe, tá? O Dortmund tem 1,45 gols sofridos por jogo. Eu falei do Bayern, que é o líder. Ele é o vice-líder e sofre quase um gol e meio por jogo de média, cara. Ele até sofreu goleadas, 4-1 para o Leipzig, ele sofre goleadas em casa de vez em quando. Pois é, cara, que doideira. Ele jogando tem 3 pontos, quase 3,86, quase 3,90 gols por jogo nas partidas do Borussia, cara. Sim. Isso é muito louco. Eu sei que a gente não está falando de over aqui, mas esse 1,48, né, que eu falei? Isso, 1,48. Esse 1,48, ele me parece, assim, dando um favoritismo para o Borussia, que eu estou achando que é demais. Eu estou achando que o risco dele é maior. Mas eu estou na sua, cara. Eu estou na sua. Não, eu acho interessante essa sua leitura a partir da odd. Ela é inteligente. Porque se a gente for ver como o mercado está enxergando o Dortmund, está colocando ele como um favorito, mas não um super favorito. Não é um super favorito. O Wolfsburg veio de uma vitória importante, que a gente até apostou neles na semana passada, conseguiu escapar ali do perigo da zona do rebaixamento, e tem um must win interessante para o Wolfsburg nessa partida. Mas se a gente for pensar, o Bayern e o Munique veio de uma derrota lá para o Villarreal. Que doeu. Que doeu. Vai ter um jogo agora fácil contra o Gerford, que é um dos piores times do campeonato, certamente vai passar a patrola. Então vai subir para 12 pontos de diferença. O Dortmund tem que vencer se ele aspira alguma coisa nesse momento. Então o must win é do Dortmund. O Dortmund tem que ganhar para não ser... Acho que você começou a frase falando do Wolfsburg. É, que o Wolfsburg tem um must win de se manter fora da zona da briga pelo rebaixamento. Então é interessante, mas eu acho que o must win do Dortmund é maior. Eu acho que é, cara, porque são nove pontos. Sim. Quer dizer, está aberto ainda. A gente está falando que faltam dez jogos ou menos. Dez jogos. E o Bayern certamente... Não, oito jogos. O Bayern vai ganhar essa rodada. Até eu tinha pego o jogo do Bayern contra o Gerford, que está com uma odd de 1.09. Então nem botei para a gente, porque aí é super favorito e não é lucrativo. Sim. Cara, esse jogo vai ser um jogo emocionante. Primeiro por conta do nosso atacante, o Haaland, que vai meter gol, com certeza. Mas é um jogo de muitos gols. Esse jogo aqui... Eu gosto de assistir jogos do Borussia. Sim. Geralmente é um time bonito de se jogar. O Marcos Rose é um treinador interessante. Sim. Vamos para o segundo jogo? Vamos para o segundo jogo. Então, mantendo o nosso método, do mandante ao favorito, o nosso segundo jogo vai ser o nosso primeiro jogo da MLS, que é um torneio que você tem todos os dados de acompanhamento ao vivo lá no footstatus.com.br. É um torneio que eu gosto muito. Eu tenho relações muito legais com o pessoal que cuida de redes sociais de vários clubes aqui, Zé. O pessoal que gosta muito, por causa do meu trabalho anterior no Dazon, a gente transmitia o MLS no Dazon, fiz vários jogos da MLS e criei uma relação legal. Então, tem um público, um nicho no Brasil que é pequeno, mas é extremamente apaixonado. Certo. As pessoas que gostam de MLS no Brasil, elas gostam muito de MLS. Vou fazer uma perguntinha difícil antes de entrar e vamos tentar ser conciso. Galo, Flamengo e Palmeiras jogando a Major League Soccer. Sim. Dá um chute aí. Estamos sujeitos a críticas aqui, observações do pessoal que assiste a gente. Esses três times, que a gente sabe que são os três melhores do Brasil, jogando hoje a Major League Soccer, eles chegam em que posição? Os três em primeiro. Os três em primeiro? Sim. A MLS tem um nível técnico crescente, mas ainda é baixo. Cada ano se melhora. Tem um pensamento da organização da competição de parar de trazer ex-jogadores, os jogadores em fins de carreira e contratar jovens talentos do mundo inteiro. Então, está tendo uma recapacitação. E tem uma coisa muito interessante que é o investimento em categorias de base, não tem categoria de base na MLS, mas em jovens formados pelos clubes a partir de outros campeonatos universitários, campeonatos menores, para trazer jovens norte-americanos ou de nacionalidade norte-americana para jogar MLS. Então, eu acredito que, como produto, é perfeito em termos de marca, branding. Ah, sim. Isso eles sabem fazer melhor que ninguém. Isso eles vão passar o carro na gente facinho. Agora, essa sua pergunta é legal porque o nível técnico está muito abaixo. Até provavelmente o futebol mexicano está abaixo. Certo. Porque eu perguntei aqui para os meninos que cuidam da Major League Soccer. Eu falei, cara, e aí? Aí eles falaram assim... O Dedé é apaixonado. Cara, por acaso, o Dedé, eu sei que ele curte muito, mas não foi para ele. Eu estava conversando com os meninos, um dia que estava aqui trabalhando, estava com eles ali trocando ideias, assistindo um jogo. E aí, eu conversei com o Rodrigo também, acho. Eu falei, e aí, cara? Aí eles falaram, ó, Zé, melhorou muito. Foi o voto geral. Melhorou muito, melhorou muito, melhorou muito. Mas eles não quiseram... Cara, melhorou muito. E eu tenho assistido uns jogos, é gostoso de ver. Sim, não, é. Você vê que tem uma intensidade menor, você vê que às vezes tem umas coisas muito bizarras que você fala só acontece na MLS, mas sim, o nível vem melhorando. E o Atlanta United, que é um dos times que a gente vai falar agora, é o time que mais investiu nessa temporada. Tem o elenco mais caro também, os salários mais altos, e é um dos favoritos ao título. Isso é novidade para mim. É o time que mais investiu? É. Apesar que os investimentos na MLS são regulados. Sim, sim. Você não pode extrapolar de certo valor ali, de acordo com a sua capacidade. E o Atlanta foi nessa temporada que mais investiu. E a gente está falando aqui, gente, de Atlanta United e FC Cincinnati. O jogo que vai acontecer, se eu não me engano, neste sábado. A odd na Betisul, a última vez que eu vi, estava 1,55 vitória do Atlanta. 1,57. Está vendo? Tudo melhorou. Olha aí, vou pressar as mensagens divinas dos deuses do futebol. Lá aumentou 1 ponto, aqui 2. Boa. 2 tics, como a gente chama. 1,57. E no nosso cálculo, o Atlanta está com uma possibilidade de vitória de 63%. 63%. Tem um pequeno problema que o craque do time não vai jogar, que é o Josef Martínez, o venezuelano, que está machucado, está no estaleiro por seis semanas. Mas mesmo ele não tendo jogado jogos anteriores, o Atlanta passou o rodo, jogou bem. E a gente vai dar uma olhadinha aí na tabela, Júnior, por favor. Na Conferência Leste, que os dois estão na Conferência Leste, o Atlanta é o quarto, com 10 pontos, e o Cincinnati é o décimo primeiro, com 6 pontos. Você sabe me dizer quantos times tem na Conferência? Tem 20, eu acho. 20. 20 ou 18. Tá, mesmo assim, então está bem mal mesmo o Cincinnati. Não, talvez é menos até. Eu sei que lá tem time pra caramba, são acho que 26 times no Campeonato. É, até o Cincinnati tem só três anos de vida, né? Entendi. São 14 times por Conferência. Tá, então está realmente muito mal. E o Cincinnati tem só três anos de vida, nunca venceu o Atlanta United. Tá. Mas são só três anos de disputa, né? Então vamos lá, gente. Dentro do nosso método de mandante ao favorito, vamos dar uma olhada no índice Footstats pra gente ver nos últimos três jogos como mandante do Atlanta e nos últimos três jogos do Cincinnati como visitante. O Atlanta tem uma média de 75 pontos como mandante e o Cincinnati tem uma média de menos 30,8 como visitante. Os três últimos jogos do Cincinnati ele fez mais pontos no índice que o Atlanta. Sim. Tá certo? Tá certo. Análise. O Atlanta, claro, no acumulado é muito mais forte, 75 contra o menos 38, é uma amplitude de 100 pontos no jogo jogado, na bola jogada, o que é coisa pra caramba, 100 pontos no índice. É muita coisa, é uma diferença. Agora resta saber, meu gufo, meu caro gufo, se esse jogo é o começo desse gráfico, com uma amplitude absurda, ou o fim dele, onde os caras estão basicamente ali na margem de erro, já que a gente tá em ano político, uma margem de erro aceitável de três pontos pra mais, três pontos pra menos. Não, a diferença dos dois é absurda, Zé, porque foram seis jogos até agora, três em casa, três de visitante pros dois times, e o Atlanta ele consegue manter uma regularidade. Se a gente fosse ver o gráfico inteiro do Atlanta no campeonato, ele seria muito regular. Tá, entendi. E o Cincinnati não, o Cincinnati é um time que fora de casa é muito ruim, dentro de casa ele consegue algumas situações mais favoráveis, mas ele tá bem lá embaixo em termos de performance. Então esse gráfico aqui não é casa e fora, não é casa e visitante, é total de campeonato. Não, não, esse aí é os três jogos em casa do Atlanta e os três jogos de visitante do Cincinnati. Tá, entendi. Então é isso, meu querido Zé, no nosso mercado mandante favorito a gente foi nesses dois jogos, vitória do Dortmund e vitória do Atlanta contra o Cincinnati. Cara, eu fico de novo, trust the process, eu fico de novo com a mesma impressão que eu tive no jogo do Borussia, que é o anterior, de que o índice ele não tá explicando muito pra nós. Não é uma, ou não é um mod, assim, de super favorito de novo, 1,57, é claro que ele é favorito, pra você ter ideia, os Cincinnati estão pagando 5,16. Sim. Então assim, quatro vezes mais. De modo que, sim, é 1,57, mas o índice não tá me dando essa garantia toda, entendeu? Essa é a minha sensação. Sim. Mas trust the process. É isso, porque a gente tem que casar o nosso método também nas odds que a nossa casa oferece, o que, assim, pessoal, pra vocês aí que trabalham com outras casas, você vai ter que procurar ali uma odd que case dentro do nosso método. A gente tá falando que a nossa odd pra mandante favorito é de 1,30 a 1,60. A gente tá tentando não ir a mais nem a menos disso pra poder ficar dentro de um controle de método. E aí você vai ver na sua casa onde é que tem jogos que mais favorecem essas odds. Na bet sua a gente tá procurando essas. Gufo, caso 7 real aqui? Isso, 7 real em cada uma. 7 real. Gufo, qual é o próximo? Vamos ao segundo método, Zé. O método do over 2,5, que a galera gosta muito de um golzinho, um mercado de gols. O over 2,5, pra quem não sabe, Zé, é o mercado histórico de gols, né? Porque a média mundial de gols em campeonatos é o 2,5, por isso que ela é tratada como talvez um mercado com mais liquidez, um mercado que tem mais investimentos, mais movimentações. E a gente selecionou nesse nosso mercado só dois campeonatos que são interessantes pra gente, que é a Série A italiana, que tem 55% dos jogos com over 2,5. Não, desculpa, três campeonatos, né? A Bundesliga, que tem 57, a italiana que tem 55 e a Premier League tem 52% de jogos com over 2,5. A gente descarta jogos de outros torneios. Por exemplo, a MLS é só 49% dos jogos tem 2,5. A Série A brasileira é só 39%, então a gente descarta esses campeonatos porque no longo prazo eles são negativos pra gente. A nossa odd é de 1,50 a 2,0, a nossa odd de referência é 1,70 e a gente precisa de um in-rate de 60% pra ser lucrativo nesse método, estamos com 50%. Vamos melhorar isso daí, Zé. Vamos lá. Primeiro jogo, tá? Sampdoria e Salernitana. Certo. Campeonato italiano, a odd na Betisul, a última vez que eu vi, tava 1,2. 1,75, o over 2,5, né? Pera, só um minutinho, só um minutinho, over 2,5. E a gente tinha calculado uma probabilidade de 71%. Você falou quanto? Quanto tava? 1,75. 1,78. Aí, também já subiu. Já melhorou. E Sampdoria e Salernitana tem uma probabilidade de 71% de over 2,5, é bem interessante, né? Lembrando que a Sampdoria sofreu gols em 14 dos 16 jogos em casa. É um time que sofre gols em casa, visitantes fortes e visitantes fracos. E a Salernitana sofreu pelo menos um gol em todos os jogos. A Salernitana sofreu gol em todos os jogos do campeonato. Então, a gente parte de uma ideia que pelo menos dois gols teremos. E o terceiro gol que a gente precisa é a questão da vitória da Sampdoria, que precisa ganhar. A Salernitana tá lá embaixo. Já foi. Já foi. Como a gente vai ver agora, Júnior, por favor, coloca aí pra gente a posição na tabela, pra gente ter uma ideia dos dois times do campeonato italiano. A Sampdoria tá ali, décimo sexto, também flertando com o rebaixamento. Então, essa vitória é importante pra Sampdoria, porque vai enfrentar o Lanterna. A Salernitana é o vigésimo colocado, com 16 pontos. É fundamental pra fugir do rebaixamento vencer o Lanterna. É por isso que eu acredito no must win da Sampdoria. E a gente precisa de gols. E a probabilidade de gol é alta. Cara, tô com você, fechado aqui no teu raciocínio. Vou adicionar a Samp, média de gols saindo nas partidas da Sampdoria, 2,91, altíssimo. E da Salernitana, 3,03. Ou seja, cara, os dois times, a expectativa é que aconteça um over 2,5. Sim. Então, assim, tô muito nessa com você fechadaço. E tão pagando mais que nas outras duas. Sim. Tão pagando quase 1,80, que já é uma odd bem interessante. Bem interessante, é. O que nós casamos aqui de grana? Aí, R$12,00, é. R$12,00, é, baby. Enquanto você faz o investimento, eu vou pedir pro Júnior colocar aí o nosso índice Footstats, só pra galera ter uma ideia da diferença de futebol desses dois times. A Sampdoria tem uma média em casa bem interessante, 61,2 pontos. E olha lá a Salernitana, que é o Lanterninha com quase 100 pontos negativos de média. Então a gente tá falando aí de uma diferença de 160 pontos, né, entre os dois times. Absurdo, né? Claro que a gente aqui não tá falando de mercado de um x2, mas em termos de gols, o Zé já trouxe aí os números absurdos. Ambos três gols, praticamente todos os jogos, a média dos caras é de três gols. É um absurdo. Beleza? Pô, beleza, mano, vamos lá. Vamos pro nosso... Augsburg e Hertha Berlin, é o nosso último jogo. Nosso último jogo, né? São dois times que são mais ou menos parelhos em termos de performance, mas quando a gente for ver o índice, a gente vai ver que fora de casa o Hertha não é tão bom assim. Vamos colocar primeiro aí o card na posição da tabela, pra gente entender onde é que eles estão colocados, né, o Augsburg, que é o mandante, tá em 14º com 32 pontos e o Hertha, o visitante, tá em 6º com 44 pontos. O Hertha é muito forte em casa, mas fora ele não é tão bom assim. Júnior, tá caindo o índice de futebol status pra galera ver a performance dos dois times, por favor. O Augsburg tem uma excelente média em casa, 93,4 pontos, olha lá, um platô alto, né, irregular, e já o Hertha fora de casa é duvidoso, com uma média de menos 38,3. Cara, em que posição que eles estão na tabela? O Hertha é o 6º e o Augsburg é o 14º. E o Hertha é uma mãe fora de casa, é isso? É uma mãe fora de casa, exato. Puta que pariu. Pelo menos nos últimos cinco jogos também a performance está muito abaixo, né? A gente vê que vinha de um platô médio interessante, de repente caiu e ficou lá embaixo. Estava ali com 25 fora de casa, tomou uma cacetada no terceiro jogo, mas não recuperou, ficou abaixo no índice de futebol status negativo. E aí os últimos quatro jogos fora de casa foram ruins do Hertha, né? Então o Hertha precisa recuperar agora porque ele disputa vagas europeias, é. O must win do Hertha, ou pelo menos o must making goals do Hertha é interessante. Como o Augsburg é um time que também marca gols em casa, a gente espera aí que pelo menos a gente tenha três golzinhos nessa partida. Então, para te ajudar, o Hertha tem o segundo pior ataque da competição. Ou melhor, desculpa, retiro o que eu disse. O Hertha tem a segunda pior defesa da competição. Sim. Ela só tomou menos gol que aquele time, super difícil de falar o nome, que você vai me ajudar? Grutter Fürth. É, esse que o Bayern vai enfrentar. Que vai ser também uma sopa de tamanco. Sim. Agora, cara, Hertha Berlin, ele sofre 2.28. Como é que fala o nome daquele time? O Gerter Fürth. Gerter Fürth. O Hertha Berlin sofre 2.30, cara. Por jogo. É muito. Quem que tá jogando no Hertha? Eles jogam com nove em campo? Como é que você me explica isso, cara? O técnico é o Magath. Não sei se você vai lembrar da seleção da Alemanha de 82. Ele é cego no molho, ele só olha para o ataque. Foi um craque da bola, mas como treinador ele tem algumas dificuldades. E o Hertha é um time que, apesar de ser o time da capital, ele é um time pequeno. Um time que não tem muita grana, muito investimento. Cara, eu acho que garfaram. Eu ganhei uma camiseta do Hertha Berlin aqui, uns anos atrás. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, ela tá guardada no armário ali com as outras camisetas. Ah, cara. Linda, aquela camiseta comemorativa, um torcedor do Hertha. Eu fiz um favor para o cara aqui, que ele pediu uns documentos sobre futebol brasileiro, muitos anos atrás. Enfim. E o cara era super torcedor do Hertha e me mandou uma camiseta comemorativa lindíssima. Eu ia mostrar aqui, mas não dá. Cara, só dois times sofrem mais de dois gols no campeonato. Ele é um deles, tá, cara? Então, assim, de fato, esse 2,5... Tô até com medo. Vamos ver quanto é que estamos oferecendo aqui. Posso falar já aqui do 2,5 desse time? Claro, claro. É isso que a gente vai meter aí. Cara, 1,83. Para o qual você está falando? Over 2,5. Para o Augsburg e Hertha? Sim, senhor. Mas 1,83. Não era 1,87? Não, eu falei... Peraí, eu falei quanto para você? 1,83. 1,83. Você falou agora, é. Isso. Tá. Para você estava 1,87? É, quando eu fui ver, antes estava 1,87. Beleza, esse foi o único que abaixou, mas mesmo assim está bom 1,87. Está bom, pois é. 1,83 para um time que eu falei que já tem a segunda pior defesa do campeonato, toma gol todo jogo. Sim. Como visitante é um desastre, ele vai jogar fora de casa. Então, assim, o Augsburg vai meter gol. Sim. Pelo menos o 1 a 0, o 1 gol no placar está garantido. Precisamos de 3, é evidente. Mas, cara, que absurdo. E tem essa necessidade do Hertha recuperar e também não perder esses lugares em competições europeias. É por isso que eu imagino que o Hertha vai atacar também, não vai ficar só atrás se defendendo. Então, a tendência de a gente ter um 2 a 1, aí um 3 a 1 é bem legal. Sim. Sim. Cara, enfim, está tudo certo. Eu acho que estão pagando... Os dois over, os dois de gols, eu acho que eles estão pagando melhor e eu acho que os dados trazem mais segurança do que nos dois 1x2. Sim, concordo. Faz sentido o que eu falei para você? Faz sentido total, sim. Porque o 1x2, ele está muito... Os favoritos, eles são favoritos, não são super favoritos, mas são jogos difíceis de ter uma previsibilidade. Eu terminei escolhendo esses dois jogos do 1x2 principalmente pela vantagem da odd e porque os números estavam apontando uma probabilidade de vitória maior do que outros que a gente vai mostrar agora. Certo. Mas eu concordo com você que no mercado de gols a gente tem mais segurança. Você vai mostrar para a gente agora os outros jogos que poderiam entrar, que encaixam no nosso modelo e que você vai oferecer para a turma aí se eles quiserem dar uma viajada e operar em outras coisas. Legal, mostra para a gente. Então, Zé, é isso aí. Eu preparei aqui uma lista para a galera que gosta de usar o nosso método na sua casa e lá na sua casa as odds não são as mesmas que a nossa, porque isso acontece. As odds, mesmo que as odds sejam mais ou menos dentro da mesma linha, tem casas que às vezes dão uma vantagem porque elas querem atrair clientes, querem atrair apostadores, tem umas que puxam um pouco mais para baixo porque algum estudo numérico delas lá apontou uma tendência diferente. Então, cada um na sua casa aí vai entender melhor a sua odd. Certo. Mas dentro das odds da BetSul e do nosso método, eu estou sugerindo mais esses cinco jogos aqui para vocês, galera, dentro dos métodos diferentes. Do método 1, que é o nosso método de mandante favorito, eu estou sugerindo também Atlético de Madrid e Espanhol, que está com uma odd de 1.41 e tem 64% de probabilidade de vitória do Atlético de Madrid. E Seattle e Miami, na MLS, que está com uma odd de 1.51 e uma probabilidade de 64% de vitória do Seattle. Já no mercado de gols, eu estou sugerindo três jogos aqui interessantes. Um é campeonato italiano Cagliari-Sassuolo, que tem 72% de probabilidade de over 2.5, com uma odd de 1.53 na BetSul. Então, a BetSul acredita muito que vai acontecer um over 2.5 aqui e a odd é mais baixa do que o outro jogo que a gente escolheu. Você pode vir nesse aqui, você vai ganhar menos, mas talvez a probabilidade de ganhar seja maior. E Newcastle e Leicester, na Inglaterra, onde a probabilidade de over 2.5 é mais baixa, 58%, mas a odd estava de 1.85, se você quer arriscar, está interessante. Assim como está interessante a odd de Watford e Brentford, que tem 64% de probabilidade de 2.5 e está pagando 2.0 na BetSul para esse placar. De tudo que você leu, essa é a odd mais alta, 2.0. Essa é a odd mais alta. Mas, cara, eu estou de mãozinha dada e estou feliz com esses dois over que a gente meteu aqui, porque os dois estão em 1.80, os dados me convencem muito e vamos rumo ao 100%, cara. É isso, temos que... A gente tem que pelo menos fazer 75% desses quatro jogos para a gente recuperar o nosso pique. Se a gente fizer 100%, a gente fica 75% geral. Isso aí. Então, vamos atrás dele. Vamos que vamos. Gufô, é isso. Mais alguma dica para o final de semana? Passe bronzeador. Vai chover em São Paulo, não sei como é que está. Espero que o pessoal tenha aí uma feliz Páscoa, todo mundo. Exatamente, para todos nós. Manerem no chocolate, que é bom. É isso aí, é isso aí. E um pouquinho de religiosidade não faz mal para ninguém. É uma hora de pensar as coisas, né? Rezar um pouquinho. Rever as coisas. Respirar. É isso aí. Gufô, sem delongas, nos despedimos então. E rumo ao 100% e vamos trocando mensagens durante o jogo. Sim. É uma pena que a gente não pode dizer tudo o que a gente fala aqui, porque tem palavras um pouco fortes, enfim. Mas com o tempo será revelado no arquivo secreto do Futsal. Daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Exatamente. Gufô, valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu.